O DJ tá tocando e ela quer jogar Dá licença que vai começar Sequência de Rabitão Descendo no chão Sequência de Rabitão Descendo no chão Então toma que toma, toma Não toma com pressão Então toma que toma, toma Vai empim nesse bundão Então toma que toma, toma Não toma com pressão Então toma que toma, toma Empim nesse bundão O DJ tá tocando e ela quer jogar Dá licença que vai começar Sequência de Rabitão Descendo no chão Sequência de Rabitão Descendo no chão Então toma que toma, toma Não toma com pressão Então toma que toma, toma Vai empim nesse bundão Mas se tu quer, tu vai tomar Mas se tu quer, tu vai tomar É só vir na posição Empim na bunda pra cá Mas é só vir na posição Empim na bunda pra cá Toma que toma que toma, toma Não toma na bunda Não toma, toma, toma Não toma Zé Fadana Não toma, toma, toma Não toma na bunda Não toma, toma, toma E o DJ tá tocando e ela quer jogar Dá licença que vai começar Sequência de Rabitão Descendo no chão Sequência de Rabitão Descendo no chão Então toma, toma, toma Não toma com pressão Então toma que toma, toma Empim nesse bundão Então toma, toma Não toma com pressão Então toma que toma, toma Vai empim nesse bundão E aí